Música Aquele abraço pra você ligado aqui no canal do Atirson neste sabadão, véspera de Fla-Flu mais um por um campeonato brasileiro e claro, sempre é um marco na história do nosso futebol, esse grande clássico entre essas equipes, um clássico charmoso, que sempre traz principalmente muita emoção e ao longo da história não foi diferente, é o que a gente espera pra esse clássico de amanhã no Maracanã, que tem aí uma curiosidade especial, nós teremos aí o novo técnico do Flamengo, o Jorge Jesus, acompanhando de perto a equipe, o Rafinha, lateral direito também, reforço do time pro segundo semestre, que vai assinar por quatro temporadas aí com o Flamengo, então tem todo esse aspecto especial, mas lembrando que eu tô chegando aqui, o Marcos Coelho, com mais uma edição do Baú do Atirson, e claro, com esse conteúdo novo, mais uma vez com o patrocínio das nossas parceiras, a cervejaria Tio Rui e também a Tigrão Alto Peças. Galera, deixa eu trazer primeiro aqui o histórico desse confronto, desse duelo entre Flamengo e Fluminense, já que ao total na história nós tivemos 340 jogos entre as duas equipes, sendo que tivemos 123 vitórias para o lado rubro-negro, 110 empates e 107 vitórias para o lado do tricolor das laranjeiras. O Flamengo marcou 491 gols e sofreu 446. Ao total em campeonatos brasileiros, foram 57 jogos, levando-se em conta de 71 para cá, o Flamengo venceu 22, aconteceram, na verdade, 15 empates e tivemos aí 20 vitórias para o lado do tricolor das laranjeiras. Eu vou trazer em destaque aqui para vocês dois jogos envolvendo os dois times, um pelo brasileiro de 2002 e outro pelo brasileiro do ano seguinte, 2003. Em 2002, o Flamengo não fez uma boa temporada efetivamente. Só para vocês terem uma ideia quanto aos números do Flamengo naquela oportunidade, o time fez 77 jogos durante o ano, com 23 vitórias, 18 empates e 36 derrotas. O Flamengo marcou 124 gols e sofreu 136. Ou seja, terminou a temporada com saldo negativo. No Brasileirão daquele ano, que envolveu a participação de 26 times, isso porque você lembra que teve uma época que a CBF foi diminuindo aos poucos a quantidade de participantes para chegarmos até o número de 20, que sempre foi um número considerado ideal para a entidade e que é até hoje colocado na elite do nosso futebol. Então, até chegar a esse número, o que acontecia? Desciam quatro equipes e subiam apenas duas. Então, dentre os 26 times, o Flamengo, por exemplo, ficou nesse ano em 18º, fazendo apenas 30 pontos, que foram frutos de oito vitórias e seis empates, já que o time perdeu 11 vezes. Mas, mesmo com essa campanha ruim, com um ano não muito positivo, o Flamengo goleou o Fluminense nesse ano por 5 a 2 no Maracanã. Na época, o técnico Renato Gaúcho fazia a estreia dele no comando da equipe tricolor, chegando para comandar a equipe das Laranjeiras. E o Flamengo deu esse presente de grego para o Renato, com essa grande vitória, essa grande goleada. O Fluminense que abriu o placar com o César, depois o Atirso empatou, e aí depois o Flamengo fez os outros gols com o Zé Carvos, o Liedson, o Iranildo, o Fábio Baiano e o Rony, descontando aí, já no finalzinho da partida, com um minuto de acréscimo na reta final, o Rony foi lá e deu o placar final ao jogo de 5 a 2. Então, o Flamengo fez essa boa partida, fez essa goleada, e vocês vão conferir agora os gols desse jogo, então, com imagens que nós puxamos aí da internet, confira agora como foi esse grande clássico, essa grande vitória rubro-nega na época, pelo Brasileirão de 2002. Confira aí. Posicionando ali o Flávio para a cobrança, jogou dentro o garoto, o Patricabeça no canto, gol! É do Fluminense! César! César de cabeça com a número 3, gol relâmpago aqui do Maracanã, um minuto, primeiro tempo de jogo, Atilson, boa jogada do Atilson, já está dentro da área, cruzou, olha a bola pintando o gol, gol! É do Flamengo! Atilson batendo na bola, olha, eu tenho as minhas dúvidas, se houve realmente o desvio ou não, hein? Bola caindo no canto esquerdo do Murilo, 12 minutos, olha só a repetição, primeiro tempo, o Flamengo empata os 12, Alessandro, carou a marcação, já passou cruzamento, é ponto, a Cricabeça! Gol! é do Flamengo! É do Flamengo! Zé Carlos com a número 11, na cabeçada, na primeira trava, o cruzamento muito bom do Alessandro, Zé Carlos meteu a cabeça na bola, 18 minutos, vai e a repetição, Danildo faz o lançamento, Fernando, Fábio Baiano dominou, e o cruzamento é bom! Gol! É do Flamengo! Lee Edson! Lee Edson na pequena área, aos 13 minutos do segundo tempo, lançamento do Iranildo, olha o Fábio Baiano, ajeitou dentro da área, só cruzou, foi só completar para o gol vazio, Lee Edson desencantando no Maracanã, a deus é Carlos, dominou, está dentro da área, ajeitou o chute! Gol! É do Flamengo! Iranildo, qual o número 10? Aos 23 minutos do segundo tempo, Bola ajeitada pra ele, mandou uma bomba, rasteira, pé direito, indefensável pro Murilo. Magno Alves, lançamento, olha o toque, Zada pode fazer, tentou o cruzamento. E é pênalti, o jogador do Flamengo com a mão acabou tocando na bola. Pênalti, autorizado pelo Edilson Soares da Silva, vai o Romário, pé direito na trave, o Romário perdeu o pênalti. Andrezinho, torcida do Flamengo gritando olé, olha o Andrezinho, tem o Edson pedindo o Fábio Baiano de primeira, que golaço! Gol! É do Flamengo! Fábio Baiano com a número 8. Aos 33 minutos do segundo tempo, pegou de primeira, foi muito feliz no lance. Tá aí a reflexão pra você. Andrezinho cruzou o Fábio Baiano de primeira no canto do goleiro Murilo. 5 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Olha o Rony, saída errada, Rony! Gol! É do Fluminense, Rony! Com a número 17, aos 46 minutos, uma saída errada do Flamengo. E o Maristos de Maceiro tá até agora revoltadíssimo. Pois é, agora como vocês puderam dar uma conferida aí, esse gol do Atirson, com todo o respeito, patrão, você que é o responsável aí do nosso canal, foi meio que sem querer, não é verdade? Nem deu um chute, nem muito bem cruzou, mas é claro, o importante é que deu certo, foi um dos gols que ajudaram o Flamengo a empatar e virar o jogo ali diante do Fluminense. Mas deixa eu trazer um convidado muito especial nesse baú, que é você, o próprio Atirson. Fala, meu camisa 6, admite aí, foi meio sem querer aquele gol, não foi não? Chega mais, Atirson? Então, Coelho, são dois jogos que eu lembro do contra o Fluminense, que eu tive a oportunidade de fazer um gol, dois gols, né? Um gol de pênalti, no Zete, num gol cruzado, que foi muito parecido com o gol que o Everton acabou fazendo, que a gente colocou aí no nosso canal. E o outro foi no chute que eu trouxe por dentro, da linha de fundo, trouxe por dentro. E eu chutei de direita, a bola pegou mal no meu pé, foi com aquela bola masqueada. E o Liedson tentou chutar, errou o chute, Liedson, você errou o chute. Aí acabou confundindo a jogada toda do goleiro e acabou que a bola entrou. Clássico, cara, que emocionante. O Fla-Flu é muito charmoso, sempre foi dessa forma. Maracanã sempre lotado, Maracanã sempre teve essa expectativa nos clássicos. E o momento hoje das duas equipes é muito bom, né? O Flamengo vem num momento crescente, o Fluminense vem numa metodologia interessantíssima. Jogos que já teve uma rivalidade muito grande. Então esse jogo do Fla-Flu vai deixar aí alguma coisa de especial pra que a gente possa contar depois do jogo. A gente aguarda esse próximo capítulo. Tá certo, Atirson. Bom, mas como eu falei com vocês, eu iria trazer em destaque um outro jogo também envolvendo aí a dupla Fla-Flu, que foi exatamente no Brasileiro do ano seguinte, em 2003. Que foi uma temporada já um pouco melhor para o Flamengo. Só pra você ter uma ideia quanto aos números, né? O Flamengo naquele ano disputou 72 jogos, venceu 32, empatou 16 e perdeu 24. Marcou 69 gols e sofreu 109, ficou com o saldo zerado. No Campeonato Brasileiro daquele ano, que foi disputado por 24 equipes, como eu falei com vocês, a CBF foi reduzindo o número até chegar ao ideal dela, que sempre foi o de 20 equipes na elite do nosso futebol. O Flamengo, de 24, ficou em oitavo lugar dentro do Brasileirão desse ano de 2003, marcando 66 pontos, que foram frutos de 18 vitórias, 12 empates e 16 derrotas em 46 jogos. Mas, nesse ano, o Flamengo venceu mais uma vez por goleada, como eu falei, 4x1 à equipe do Fluminense, em que mais uma vez o nosso grande camisa 6, Atirson, teve participação destacada. Eu vou trazer dois gols aqui que retratam exatamente esse destaque do Atirson na partida. O primeiro gol, por exemplo, que ele faz uma linda jogada individual, passa na esquerda, onde acontece o cruzamento e uma cabeçada perfeita para o primeiro gol rubro-negro, naquela oportunidade, dentro dos 4x1. E, depois, o último gol que fechou o placar com uma bela assistência do Atirson, um belíssimo cruzamento para mais uma cabeçada certeira da equipe rubro-negra e o fechamento desse placar pelos 4x1. Então, vamos conferir agora, realmente, esses dois nuances aí, em que o Atirson teve participação decisiva em dois dos quatro gols rubro-negros, claro, com mais uma grande atuação pela lateral esquerda, pela qual ele foi titular por muitos anos na equipe rubro-negra. Confere aí. O bala, Atirson, que traço, que finta do Atirson! Tem um marcão na cola dele, ainda o Atirson, na habilidade, faz uma festa o Atirson! Tocando lá na esquerda para o Fabinho. Pelo meio, Zé Carlos, de cabeça! Gol! O número de gols marcados. O Cruzeiro supera o seu rival. O Atlético fica na primeira posição e o Flamengo em terceiro. Olha o Flamengo, Fernando Maiano, de cabeça! Gol! É importante, né? Você conferiu aí esses dois grandes jogos de 2002. Flamengo 5x2 em cima do Fluminense, na estreia do técnico Renato Gaúcho, comandando o tricô das Varanjeiras, e os 4x1 no ano seguinte, em que o Flamengo também venceu por goleada a equipe do Fluminense, né? Mas, como o Atirson já deu uma chegada por aqui para falar sobre aquele gol, meio que sem querer em 2002, deixa eu chamar aí de novo. Faz um gol aí. Tem um convite muito especial para fazer para você, hein? Chega mais de novo aí, Atirson! Então, galera, você que está ligado aí com a gente, sempre no nosso canal, não esqueça que amanhã estaremos ligados ao vivo desde as 5 horas da tarde no Maracanã e acompanhando todos os bastidores para esse grande clássico, né? Que é a marca registrada do canal do Atirson. Então, não esqueça de meter aquele like, se inscrever, mande pergunta, mas curta bastante lá que a gente está adorando essa interação que vocês estão tendo com a gente. Valeu? Então, você não esqueça não. Vem com a gente para o Maracanã. Valeu, então, Atirson! Convite feito para você, hein? Ligado aqui no canal do Atirson. Então, amanhã, a partir das 17 horas, a qualquer momento, nós entramos ao vivo com a chegada do Mengão, isso antes da partida, evidentemente, e depois aquela live também com a zona mista, com os jogadores, com a opinião dos atletas, é claro, esperando para uma vitória para que o Flamengo aí mantenha, pelo menos, o quarto lugar na tabela ou até melhora ainda mais a classificação, já que a equipe vai ter um grande estímulo que vai ser a presença exatamente do novo treinador, o Jorge Jesus e também o Rafinha. Novo reforço, esses dois que deverão estar no Maracanã acompanhando de perto a partida entre Flamengo e Fluminense. Eu fico por aqui, sempre em nome dos nossos patrocinadores, as nossas parceiras, na verdade, a Cervejera Tio Rui e também a Tigrão Autopeças e, claro, amanhã voltamos enquanto marcado aqui no canal do Atirson. E, claro, a qualquer momento, um novo conteúdo aqui no canal sempre para você. Até a próxima, galera! Tchau! 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 Tchau!